Hum, por fora, a superfície deste lago parece o resultado de um desastre. Troncos ocos de árvores brotam das águas azul turquesa. O lago é cercado por montanhas, tornando-o um lugar tranquilo, mas inquietante. No entanto, aqueles que se atrevem a nadar sob essas águas perigosas logo descobrirão um mundo totalmente novo. Este não é o começo de um conto de fadas. É a história real do lago Kendi, localizado em Sati, no Cazaquistão. Em 1911, um terremoto causou um grande deslizamento de terra no local. O vale que se formou acabou enchendo com a água da chuva, praticamente submergindo a floresta. As árvores que ficam acima da superfície podem parecer muito tristes, mas abaixo dela lembram uma floresta submarina. Como as águas são cristalinas a maior parte do tempo, você ainda pode ter essa vista fascinante mesmo das margens. A água gelada torna o lago bem traiçoeiro e, às vezes, até perigoso. Sem contar todas as algas, plantas e árvores submersas que podem rapidamente se tornar obstáculos arriscados. Ei, eu gosto de um banho quente e fumegante, mas este lago fervente sobre o qual vou falar agora é realmente coisa de pesadelos. Ele fica na Ilha Caribenha de Dominica e a água tem temperaturas entre 82 e 92 graus Celsius. E isso apenas nas bordas, já que ninguém jamais se atreveu a chegar ao meio dele para medir a temperatura. É verdade que ela pode diminuir de vez em quando, mas nunca se sabe quando a água pode começar a ferver novamente. O local também é perigoso por causa dos gases que libera, como o dióxido de carbono. O cheiro não é nada bom, acredite em mim, mas isso deve-se principalmente ao enxofre, que fica no vapor do ar. Este lago, aparentemente calmo, também traz uma surpresa perigosa. O Monon fica na província ocidental, em Camarões, e é um dos poucos em erupção de todo o planeta, parecido com um vulcão. E, na maioria das vezes, faz isso sem nenhum aviso. Sua última erupção foi em 1894, quando causou sérios danos. O mecanismo químico desses corpos de água funciona como uma lata de refrigerante que você agita antes de abrir. Existem gases perigosos no fundo da água, então qualquer distúrbio na superfície pode desencadear a erupção. O lago Natron, na Tanzânia, pode ser bonito de ver por causa da sua coloração avermelhada única, mas definitivamente não é um lugar onde você gostaria de nadar. Embora a água seja extremamente salgada, também é cheia de algas, que, por sinal, são responsáveis pela coloração. E isso nem é a coisa mais arriscada dele. O Natron tem níveis de pH tão altos que se torna corrosivo. Se você umedecer um pedaço de material tingido nele, ele logo perderá cor. Esses elevados índices de acidez também podem causar sérios problemas à pele humana. Nem tudo é ruim para algumas criaturas, pois o Natron é o único lar de mais de 2 milhões e meio de pequenos flamingos. Suas águas ácidas e salobras sustentam a sobrevivência deles, então não é de admirar que eles gostem de ficar por lá. O fator de perigo do lago Nicarágua tem menos a ver com a química e mais com seus habitantes. Ele fica na fronteira da Costa Rica e da Nicarágua e é o maior corpo de água doce da América Central. Quando você olhar pela primeira vez, não vai achar que ele pode ser perigoso. Mas devido aos tubarões cabeça chata que o habitam, eu não recomendaria dar um mergulho. Os animais tendem a ser imprevisíveis e, às vezes, intimidantes. Além disso, vão comer tudo, se necessário. Os cientistas inicialmente acreditavam que essa espécie de tubarão só era encontrada ali. Mas logo descobriram que as pessoas a tinham visto no Mar do Caribe. Essas criaturas surpreendentes não apenas atravessam uma distância de mais de 190 quilômetros para chegar até lá, como também podem se adaptar à água doce, algo que nem todos os peixes são capazes. O grande buraco azul de Belize pode parecer atraente para os mergulhadores. Quero dizer que ele tem uma linda cor azul marinho e fica bem perto do continente, cerca de 100 quilômetros. O problema é que, sob a superfície dessas águas tranquilas, há uma série de túneis misturados, que contém muitos tipos de corais e outros animais selvagens. Essas cavernas tornam o mergulho no grande buraco azul complicado. Além disso, os especialistas descobriram que nas águas mais profundas há cada vez menos criaturas. Por quê? Por causa de uma camada oculta de sulfeto de hidrogênio que se estende por toda a largura do sumidouro. Como não há oxigênio, nada consegue sobreviver tão fundo no buraco. O Lanier é o maior lago do estado da Geórgia. Ele recebe muitos visitantes a cada ano, cerca de 11 milhões, o que é quase o mesmo número de visitas ao Museu do Louvre em Paris. Apesar de sua popularidade, muitos acidentes acontecem ali e ninguém sabe ao certo o motivo. Uma das explicações pode estar sob a superfície desse misterioso local. Há muitos detritos e escombros lá, além de objetos aleatórios que foram jogados, como barcos, cadeiras espreguiçadeiras e até linhas de pesca. Tudo isso forma uma pista subaquática complicada de obstáculos. Com a baixa visibilidade da superfície, o lugar pode se tornar arriscado para navegar. Outro daqueles lagos que parecem ter sido exagerados por alguém na edição é a grande fonte prismática, localizada no Parque Nacional de Yellowstone e que se estende pelos estados de Wyoming, Montana e Idaho, nos Estados Unidos. Nadar ali é completamente proibido. São 87 graus Celsius no centro dele, quase perto da temperatura de ebulição. E o anel mais externo atinge cerca de 55 graus. Daí as cores. Como o centro da água é quente demais para qualquer vida suportar, não há nada na superfície. A falta de quaisquer organismos vivos cria um azul vívido que parece uma pintura. Na pequena ilha mediterrânea do Chipre, não chove muito durante o verão. É por isso que alguns corpos de água lá ficam tão secos que em certas áreas ficam cobertos por uma camada de sal da evaporação. É o caso do Lago Salgado de Larnaca. Não se deixe enganar pela paisagem misteriosa. Essas terras podem facilmente se tornar uma armadilha. Isso porque é fácil se confundir sobre o que é realmente a superfície seca e o que é apenas uma fina camada de sal sobre a água ou da lama. Mais ainda, sob a crosta, ficam os cristais de sal que podem causar problemas para a pele das pessoas. O buraco de Samissan é um dos locais mais perigosos para nadar em toda a Tailândia. É porque ele é muito profundo, chegando a 85 metros. E fica extremamente escuro. Em certos pontos, à medida que os mergulhadores descem, podem até chegar a lugares com visibilidade zero. Não é de admirar que muitas pessoas fiquem confusas e não consigam mais encontrar o caminho para cima. O maior lago da África e o terceiro maior do mundo é chamado de Vitória. Nem todas as suas águas são perigosas para as pessoas, mas algumas regiões podem causar problemas rapidamente. Por quê? Em parte porque tem seu próprio sistema climático isolado. E isso torna o clima realmente não confiável. Ele pode variar de limpo e ensolarado a terrível em questão de segundos. Quero dizer, quem gostaria de ser pego nadando no meio de uma tempestade, não é? O lago Pustoi fica na Sibéria, então acho que não preciso dizer que as águas aqui são extremamente frias. Mas se você olhar para ele, não há nada fora do comum. Hum, isso é completamente verdade? Provavelmente não. E as pessoas tendem a evitar nadar ali a todo custo, mesmo que possam suportar as baixas temperaturas. Então, o que o torna tão misterioso e perigoso? Bem, nada parece querer viver lá. E os cientistas ainda precisam descobrir o motivo. Eles tentaram encher o lago com muitos tipos de peixes e várias espécies de plantas para ver se conseguiam sobreviver ali. Mas os resultados foram decepcionantes. Uma vez que não sabemos exatamente o que faz com que seja tão difícil sobreviver por lá, não precisa ir correndo vestir seu calção de banho. Ainda é melhor ficar longe. Ei, não precisa me dizer duas vezes.